Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Um projeto de lei para a recuperação financeira dos estados foi anunciado hoje pelo governo. Vamos falar então com a repórter Thaisa Dias, que está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos. A proposta enviada ao Congresso Nacional pelo governo permite que os estados suspendam temporariamente o pagamento de dívidas com a União, desde que se comprometam a cumprir as compensações previstas no projeto. Também a proibição de medidas que impliquem no aumento da folha de pagamentos durante o regime de recuperação fiscal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu mais detalhes sobre esse projeto. É uma forma que vai permitir aos estados entrarem num processo de recuperação judicial, restaurando as suas condições fiscais. Isto vai permitir que o estado, nesse período, interromta o pagamento das suas dívidas. É uma das medidas que é uma das prerrogativas ao estado que está nesse regime. Mas, por outro lado, o estado assume também uma série de obrigações. Não pode aumentar despesas, aumenta as contribuições previdenciárias, pode criar cargos, não pode fazer uma série de coisas. Tem que entrar num processo sistemático de redução de despesas. Existe também uma série de pré-condições para que os estados possam fazer parte desse regime. Eles têm que ter havido queda de receitas e índices diversos que, de fato, configurem a situação de insolvência dos estados. É um pedido voluntário de cada estado que tem que estar enquadrado nas condições. Será aprovado pelo Ministério da Fazenda e homologado pelo Presidente da República. Mas, evidentemente, isto é uma proposta que nós fazemos ao Congresso Nacional. E caberá ao Congresso decidir pela aprovação ou não do regime de recuperação fiscal judicial. E hoje pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebeu os governadores do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Agora à tarde, ele tem reunião com o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Odacir Klein, e com a deputada federal de São Paulo, Mara Gabrilli. José Luiz, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Bom trabalho por aí. E hoje também pela manhã, o presidente Michel Temer participou da posse do ministro Raimundo Carreiro como presidente do Tribunal de Contas da União. Também na cerimônia, o ministro José Múcio Monteiro tomou posse como vice-presidente do TCU. Eles assumem o mandato por um ano e podem ser reconduzidos ao cargo em 2018. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou a morte de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. Temer disse que Dom Paulo foi um defensor da liberdade e sempre teve como norte a construção de uma sociedade justa e igualitária. Pelo Twitter, o presidente Temer disse ainda que o Brasil perde um defensor da democracia e ganha para sempre mais um personagem que deixa lições para serem lembradas eternamente. Começa hoje, em 13 aeroportos do país, a Operação Fim de Ano da ANAC. A ideia é fiscalizar o serviço de transporte aéreo e prestar informações sobre direitos e deveres dos passageiros, nesse que é o período de maior movimentação nos terminais. A operação termina no dia 8 de janeiro. E novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil começam a valer em 14 de março. Entre as mudanças está a permissão para que as empresas passem a cobrar pelas bagagens despachadas em voos nacionais e internacionais. João Silvestre é médico e viaja três vezes por semana. Nos seus voos, ele não despacha bagagem. Ele faz parte dos 35% dos passageiros brasileiros que viajam de avião só com a bagagem de mão. Do ponto de vista lógico, se para você a vantagem é você levar menos bagagem e pagar menos na tarifa, é uma boa opção. E para deixar as regras mais justas para os usuários, a ANAC determinou o fim da franquia obrigatória de bagagens. A partir do dia 14 de março de 2017, os passageiros deverão optar na hora da compra das passagens, se vão ou não despachar as malas. Isso se traduzindo em melhores preços, a gente acredita que mais e mais consumidores vão ser trazidos para o transporte aéreo e que, portanto, isso deverá levar a um acréscimo de novos passageiros e não uma diminuição. A ANAC também alterou outras regras. A partir de agora, o prazo para devolução de bagagens extraviadas foi reduzido para sete dias no caso de voos domésticos e para 21 dias em voos internacionais. Após esse prazo, se a bagagem não for localizada, as empresas aéreas terão no máximo uma semana para indenizar o consumidor. E a franquia mínima de bagagem de mão passa de 5 para 10 quilos. Outra mudança é na alteração do nome do passageiro. Os ajustes de possíveis erros no preenchimento das passagens poderão ser feitos até o momento do embarque. A ANAC determinou ainda que o consumidor tem direito a desistir da compra da passagem aérea até 24 horas depois de receber o comprovante da compra do bilhete, no caso da compra ter sido feita com no mínimo sete dias de antecedência. As novas regras prevêem também que as companhias aéreas apresentem detalhadamente os valores de todos os serviços contratados, proibindo a inclusão de serviços extras como poltrona conforto sem a solicitação do consumidor. Nós acreditamos que essas regras vão trazer maior pacificação social e além de diminuição de conflitos que hoje são levados ao judiciário. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.